Alô, alô, rapaziada, tamo junto aqui com o Pura Arte. No Arujá. Diga aí. Tamo aqui no Arujá, velho, dando muita risada, viu? Que samba. Fagote de primeira qualidade, é esse mesmo? É isso mesmo. Marquinho, grande cantor. Tudo bom. Vai com o contato aí, rapaziada, a gente sítio. Contato do Marquinho aqui, velho. Qualquer coisa a gente vai, né? Vai não, Marquinho? Dá um contato aí. 9551-2359, pode mandar bala aí. A gente faz a sua festa, rapaziada, tá tudo lá dentro, ó. Comemora cantando parabéns e nós tá aqui no nosso intervalo aqui, né? X músico. X músico. É isso aí, rapaziada. Valeu, eu posso contar de novo, Marquinho? 9551-2359, pode falar com o Marquinho. Agora, nesse momento, em Arujá, mas daqui a pouco em São Paulo de volta. É isso aí, rapaziada, valeu, valeu.